Vamos começar, esse é o momento final, momento de muita alegria, satisfação, imenso prazer que eu falo o nome da nossa campeã, que ela é uma campeã, no lugar, no terceiro lugar desse campeonato de Abra-Deus, com a Tamara, aplausos para a Tamara Uhul, linda! Pelo segundo lugar, jogando o champanhe pro alto, Lucy E a nossa campeã É a... Quem? Depois das comerciais Marul!